salmos de número 56 capítulo versículo 9 diz assim a palavra de deus quando eu a ti clamar então retrocederam os meus inimigos isto eu sei porque tu estás comigo oh aleluia muito bom dia meu irmão muito bom dia minha irmã essa palavra ela tocou no meu coração essa palavra ela tem ela teve uma confirmação de deus para mim e eu creio que vai ter para você porque aqui traz um salmo lindo maravilhoso ele diz quando eu clamar então retrocederam os meus inimigos olha que coisa linda quando nós clamamos quando nós oramos quando nós buscamos a deus os nossos inimigos retrocedem os nossos inimigos eles recuam os nossos inimigos eles voltam atrás porque na nossa frente vai o senhor dos exércitos que coisa linda os nossos inimigos recuam porque a bíblia diz deus está conosco eu quero te dizer meu irmão nessa manhã que se inicia antes de você ir para o seu trabalho deus está falando contigo os teus inimigos vão recuar os teus inimigos vão voltar porque o deus todo poderoso vai te dar um dia de vitória o deus todo poderoso vai te dar um dia de livramento o salmo ele é bem claro quando nós clamamos quando nós buscamos o deus todo poderoso ele nos responde e ele vem em nosso favor ele vem em minha direção para me ajudar ele vem tirando tudo aquilo que é contrário tudo aquilo que é errado ele vai tirando todo o embaraço e ele vai ao nosso encontro para nos ajudar mas é preciso nós fazermos uma coisa nós temos que clamar e acreditar que deus é conosco nós temos que acreditar que ele vem em nosso favor nós temos que acreditar que ele vai nos tirar desse momento que ele nós estamos vivendo e nós temos que acreditar que nesse dia que se inicia ele vai nos dar um dia de vitória ele vai nos dar um dia de livramento e eu quero estar orando com você e dizendo para você você é mais do que vencedor o senhor já te deu a vitória os teus inimigos vão retroceder os teus inimigos vão cair por terra os teus inimigos vão recuar porque existe um deus que é contigo existe um deus todo poderoso que é em teu favor que cuida de você que tem olhado para você então meu irmão eu oro ore comigo agora deus pai todo poderoso nesse momento senhor nós queremos clamar o teu nome porque a tua palavra já falou conosco que os nossos inimigos vão cair por terra agora eu te peço vem abençoar o nosso dia vem guardar o nosso dia vem nos livrar senhor de todo o acidente de todo o incidente de toda a perte senhor de todo o mal que o mal nesse dia caia por terra e que nós venhamos ser vitoriosos diante das nossas lutas diante das nossas guerras meu irmão se você está passando por guerra por guerra creia que deus vai na tua frente ele está dizendo através da sua palavra deus ele é comigo deus ele é contigo deus ele te sustenta então por isso esse teu dia não vai ser um dia de derrota vai ser um dia de vitória vai ser um dia de proteção porque o deus que cuida de você vai cuidar de mim e vai cuidar de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem essa mensagem vai chegar ao teu coração e você vai entender que deus é um deus zeloso deus ele é um deus protetor deus é um deus que tem cuidado com os seus deus tem cuidado de nós então senhor eu oro agora toma nas tuas mãos as nossas vidas guarda vem cuidar nos vem proteger nos vem nos livrar de todo o mal e durante esse dia tu vai falar conosco a tua graça vai chegar até nós porque tu és deus de amor então assim eu oro eu oro e clamo ao teu nome a tua palavra diz que nós devemos clamar porque os nossos adversários vão cair por terra assim eu creio e se você crê meu irmão diga amém amém e amém querido não se esqueça se você não é inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal deixe o seu like o sininho de notificação e também compartilhe essa mensagem com outras pessoas outras pessoas precisam ver essa mensagem e o evangelho precisa ser propagado e deus confia em ti em nome de jesus amém e aí